Você não sabe aonde guardou o seu boleto da GAP Saúde? E não sabe como fazer para emitir a segunda via desse boleto? Então, esse vídeo foi feito para você. Eu vou te mostrar em um passo a passo muito simples de seguir. Ah, antes de começarmos, rapidinho, já vai dando um like e inscrevendo no nosso canal, tá bom? Vamos lá, vamos começar com o vídeo. Como emitir a segunda via do seu boleto GAP Saúde? É um passo a passo bem fácil de você seguir. Desde março de 2020, o boleto GAP não é mais impresso e entregue ao endereço do beneficiário. Essa é uma mudança que pode gerar alguma confusão na hora de fazer o pagamento. De acordo com o operador, o objetivo é minimizar o impacto dos resíduos no meio ambiente e modernizar os seus processos. Na prática, isso significa que vai ser preciso acessar os canais de GAP para gerar um boleto e fazer o seu pagamento mensal. Com os passos necessários para gerar o boleto GAP, varia um pouco de plataforma a plataforma. Sebramos as dicas de acesso. Além disso, a operadora informa que o envio do documento está sendo feito pelo e-mail, cadastrado ou por CMS. Então, é importante ficar de olho no seu cadastro e manter os seus dados atualizados. Vamos lá, site oficial, https2.gap.com.br. Digita tudo isso aí para prosseguirmos. No site, você não vai precisar de um cadastro específico. No canto superior direito, basta clicar na opção emitir boleto. Está vendo o setinho vermelho? Nesse botãozinho vermelho, emitir boleto. Clica nele. Na tela que vai surgir, inclua seu CPF e a data de nascimento. Selecione Não sou robô e aperte em consultar. Quando esse login for feito, vai ser possível conferir na tela os boletos que o beneficiário vinculado ao CPF formato tem em aberto. Ao selecionar Ver Boleto, você pode escolher qual vai pagar e visualizar o documento. Aqui vale uma dica. Caso queira ver os boletos seus agregados, deve fazer o login com a data de nascimento e CPF deles. Ou seja, vai precisar realizar outro procedimento. Pelo aplicativo. Para começar, entre na Play Store ou App Store e faça o download do aplicativo. Depois, selecione a opção Pagamentos. Na tela inicial, se você ainda não criou o login de acesso, vai precisar dele para continuar. Quando o cadastro estiver concluído, volte do aplicativo GAP e para a opção Pagamentos. Dessa vez, ao clicar nela, uma lista vai ser gerada com informações sobre o mês, o valor e se ainda está pendente ou não. Para gerar o boleto, selecione o mês desejado e em seguida clique em Visualizar o código de barras. Prontinho, agora é só pagar. Telefone para atendimento do GAP Saúde, se precisar. Central de atendimento, todos os dias da semana, da 7 a 7. 0800 728 8300. Pelo WhatsApp, todos os dias da semana, da 7 a 7 também. 6193300 7230. É isso aí, pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado vocês na emissão do boleto do GAP Saúde. Ah, e se você gostou, já vai dando um like e inscrevendo no nosso canal. Então é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Ah, se tiver qualquer dúvida, comente.